Reporte! Força Tarefa X! Eu sei que vocês estão aí! A CIDADE NO BRASIL Escuta, quer que isso seja entre vocês dois? Eu entendo, cara. A CIDADE NO BRASIL Batimentos rápidos! O que está acontecendo? Merda, não dá pra sair. Vamos checar as portas de mão. A CIDADE NO BRASIL Uau, ele deu uma baita surra no pistoleiro. Era uma ironia trágica? Tô sentindo que era pra ser. Ah, tá trancada. Vamos continuar procurando. Pega a lequina! Não eu! Que droga! O BOOMER já era. Pois é. Oh, morcego! Tudo por causa da condicional? Eu fui liberada sob a fiança! E é por aqui que eu faço... Escuta! Você pega o Flash. Eu tiro você de qualquer confusão que se meter. Todos os meus carinhos pego de um pão. E essa cena é muito familiar. O Flash! Agora! O Flash esqueceu-se. Viu-se. O Flash... Eu não vou doar nada pra esse museu, tá ouvindo? Lanterna Verde, eu peguei o Flash. Os seus quatro fugitivos me levarão direto a ele. Não. Trabalho nenhum. Porém, vamos deixar os cadáveres para amedrontar os rebeldes. Não. 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 Vivo. É claro, Brainiac. Prontos pra teleporte. Ae, chefe. Más notícias. Achamos o Batman malvado. Ele assassinou os caras e sequestrou o Flash. Como disse, eram más notícias. O Batman também os prendeu. Eu quero vocês na sala da justiça. Vão até a outra saída e aguardem reforços. Desligando. Bem-vindos à verdadeira exibição do Batman. O Batman. É o Batman. O Batman. O Batman. O Batman. O Batman. Ai, Waller, tamo na saída. Você vai tirar a gente? Cacete! É o fantasma! Os espíritos dos seus ancestrais, eles são digitais. O que ela tá fazendo? Tentando dar espasmos cerebrais na gente? Abreu a caixadora. Obrigada, garota holográfica estranha. Fantasmos, existe. Você comeu muita terra quando era criança, né, bumerangue? Comi? Vira aí. Vamos voltar pra sala antes que a Waller resolva aplicar nossos supérios. Uh, a luz com a exceção do bate continuou. Sigam aquele raio verde e vocês vão encontrar o Lanterna em alguma merda de castelo de construção. Com inveja, pistoleiro. Tá parecendo inveja. A fortaleza do Lanterna é impressionante. Mas as ordens são pra retornar à sala da justiça. Não vibrar com seus poderes. Trocando-me alto! O que? O tecido da realidade? Morreu de manter tudo no lugar? Escuto regenerando! Tem, piscando-me alto! Tem, fiz esforço. É, põe a PRO. Cheio de estolera, de verdade. Algum tipo de... Hurt uma dinâmica? Ou identidade trocada, hein? Qual que é a parada? Tomei um novo alto! Tomei um ponto de ter um chute na sua punga. Isso. Valeu, Ana. Forçou demais. Está no vermelho. Todo mundo de volta para a sala. Vai pela sua força, pistoleiro. Não, não. Espera aí. A Arlequina está dizendo que o Homem-Ate tem no bolso. Não. Não quero ver o que é na sala secreta. Está aqui. Isso é uma coisa que tire a gente desse lugar. Novo alvo, pistago. Tudo precisava. Só para aquecer. Aqui é Lois Lane com uma mensagem por meio do sistema de alerta de emergência de retrófilo. Estou tentando contratar os sobreviventes. Eu estou me deslocando, evitando os invasores. Buscando quem precisa de ajuda. Oito milhões de moradores nessa cidade e a maioria está desaparecendo. Os invasores capturam os sobreviventes. Se ainda é humano, procure abrigo e saia de vista. Desde que voltou a Metrópolis, o Lanterna Verde secou a nave caveira com um escudo impenetrável. Impite ao exército dos Estados Unidos de chegarem na cidade. Está claro que nenhum escudo e nem o Lanterna Verde estão lá para nos proteger da nave caveira. Antes de saírem do arco, os rádios do ZPM diziam que o exército não consegue entrar na cidade. E sinceramente? Acho que nem seria útil, mesmo se pudesse chegar aqui. Depois de subir essa reportagem, vou procurar um novo local para o mundo. Sei lá o que é. Segundo significa agora. Não será a última vez que nos falamos, então... Fiquem alertas. Escondam-se. Se possível, cuidem uns dos outros. Vou por cima! A Waller não é do tipo que ia deixar a gente se esconder. É, de fato. Ah, Waller, que se dane. E guerra? Não no seu próprio destino. O Brainiac sequestrou oito milhões de pessoas. Eu não chego nem ao pé desse recorte. Eu não vou ficar esperando a Waller me atacar. Vamos entrar aí. A Liga tem que ter alguma coisa atrás disso que vai ajudar a gente a fugir da Waller. A Liga tem que ter alguma coisa atrás disso que vai ajudar a gente a fugir da Waller. A Liga tem que ter alguma coisa que vai ajudar a gente a fugir da Waller. Mãozinha. 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 Ah, cá! Encostei no ossinho. Ah! Ah! Esse tempo todo, você... Calma, calma. Arranca os braços dele depois de a gente entrar. Tem mais algum membro do Flash que a gente devia saber? Só o dedão mais rápido do Oeste. Tchau! Depois dessa intervenção nojenta, voltamos pra a ação. Beleza. Bora limpar esse lugar. Tá tudo muito bem trancado. Vamos ver o que esse computador faz. O que que deu em você, maluco? Eu tô vazando daqui e esse mapa vai me mostrar como. Obedeça! Computador, ativar matriz de análise de ameaça. Que? Os malvadões nunca viram um bate-computador? Dá pra fazer tudo em um desses. Tem o jogo da cobrinha. Tem... Uau! Cadê o laço? Só pode estar me zoando. Onde caralhos vocês foram? Tô parando o bote. Sinta a fúria dos mares, Tabazon. Saindo o trustdo implantá-lo. Nem os seus dormos. Não te gaste! Um detalhe já não. O que vocês fizeram com o Flash? O Batman pegou ele. Por favor, não me mata a Mulher Maravilha do Mal. Aqui, o dedão dele, ó. Caiu sozinho, eu juro. Fiz em mim agora. Você trouxe eles, Amanda Waller? Infelizmente. Está danificando a propriedade da Argus. Mas que putaria. Minha filha tem uma camiseta da Mulher Maravilha. Você não tem autoridade aqui. Saia e leve seus criminosos junto. Ela sabe quem a gente é. Estou tomando autoridade. Nós confiamos. E deixamos que vivessem conosco. E agora estão massacrando as pessoas que juraram proteger o Batman, o Lanterna Verde, o Flash e o Superman. Você é a última, Diana. Você precisa nos ajudar. Eles viraram prisioneiros de algo terrível. Não controlam suas mentes. Vou achar um jeito de trazê-los de volta. Vamos derrotar Brainiac, acabar com essa loucura. Esta sala é para heróis, não... vocês. A gente vai deixar ela sair assim, hein? Ela já se foi. Como sua coragem em frente a uma ameaça? Ô, peixão, quieto aí! Ela não vai fazer o que é necessário. Não consegue. É honrada demais. Por isso, vocês estão aqui. Força Tarefa X, sua nova missão é matar a Liga da Justiça. Puts, não tem uma mínima chance. Até uma sardinha mais durona que esse grandão. Eu sabia que esse dia chegaria. E, acreditem, já havia me preparado. Tem um agente da Força Tarefa no local para dar suporte. Encontrem antes de partir. Isso é tudo. Aqui é a Waller. Sim, ocupamos a sala da justiça conforme o plano. Ficaremos indetectáveis pelos sistemas de segurança. General, eu já disse ao senhor. O Lanterna Verde é superior no ar. É. Qualquer ataque aéreo convencional seria um erro. General, você falou com o presidente. É uma ligação de cortesia, general? Boa sorte. Então vocês serão a isca para uma das operações especiais da Waller? Parecem mais carne morta para mim. Minha parte favorita foi quando a Amazônia acabou com a festa de vocês. Eu sei que a Argus considera vocês uma ameaça. Mas acho que suas habilidades são um recurso. Um novo caminho para o futuro. Sem passar da linha, prisioneiros. Não é porque a Waller está liberando vocês que eu também vou. Todo mundo vai precisar se esforçar se quiser se preparar para o que vem por aí. Você está enchendo o meu saco. Chispa daqui. Eu tenho cara de psiquiatra. Vai encher o saco de outra pessoa. Não sou paga para bater papo com um bando de marginais. Tem gente com responsabilidades aqui, o marginal. Se você se machucar, o cheque te conserta. Nos vemos mais tarde. É verdade que você nunca errou um tiro? Pode falar se errou. Fica aqui entre a gente. Eu não sei se eu estou autorizada a falar com você. Tenho autorização para falar com eles? Operação doméstica com trabalho prisional? Tá, a gente dá um jeito. Você não parece tão esquisitão quanto os outros. Está escondendo o quê? Diferentes escolhas e seria um de nós. Prefiro te ver no macacão laranja. Estou falando sério. Circulando. O que foi? A majestuosidade serena da sala da justiça te impressiona? Pois é. Impressiona todo mundo. Sabe, de certa forma, nós somos a verdadeira liga da justiça. Passamos tanto tempo lutando contra o crime que nem pensamos no problema real. Os aliens. Parece que você está devagar. Quase parando. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.